Olá! Olá, amantes da Sétima Arte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo! Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar minha coleção de DVDs da Disney e da Pixar atualizados. E antes de começar o vídeo, clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quando está a verbo de novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. Então, chega de enrolação e vamos começar este vídeo! Pessoal, o primeiro DVD que eu vou mostrar é este, a coleção Walt Disney's Treasures, ou Tesouros da Disney, que nesse DVD tem As Aventuras de Oswald, o Coelho Sortudo, e mostra uma série de curtas dele. Dá para ver que está com luva. Parte da frente, lombada, parte de trás, classificação livre, DVD duplo e encarte. Olha, pessoal, os storyboards de Oswald. Legal, hein? Legal, hein? Os episódios do disco 1 e do disco 2. E também, pessoal, também vou mostrar o DVD das Sinfonias Ingênuas, ou no original Silly Symphony. Também está com luva, parte da frente, lombada, parte de trás, classificação livre, DVD duplo e encarte. Encarte. Olha, o próprio Walt Disney. Olha, o próprio Walt Disney. Os curtas do disco 1 e do disco 2. E também, a cronologia do Donut, que mostra os curtas do Pato Donut, desde 1934. 1934 até 1941. Parte da frente, lombada, parte de trás, classificação livre, DVD duplo e encarte. Lombada, parte de trás, classificação livre. E também pessoal Eu tenho o DVD Mickey Mouse Em cores vivas, volume 2 Parte da frente Lombada Parte de trás Classificação livre DVD duplo E encarte Olha, o poster do filme fantasia Legal, hein Vamos ver o encarte Walt Disney Ah, e os episódios do disco 1 e do disco 2 E também Mickey Mouse em cores vivas Esse DVD é o volume 1 Parte da frente Lombada Parte de trás Classificação livre DVD duplo Encarte Olha, o próprio Walt Disney Os episódios do disco 1 e do disco 2 E também pessoal Eu tenho até o box Edição de colecionador Da trilogia de Aladdin Eu tenho o filme do Aladdin Edição especial com dois discos Parte da frente Lombada Parte de trás Sinopse Imagem, som Jogos E bastidores DVD duplo E encarte Nossa, difícil, hein Ó Encarte E esse livreto aí Ó Os DVDs da Disney Eu também tenho o DVD O retorno de Jafar Parte da frente Parte da frente Lombada Parte de trás Sinopse Bônus especiais DVD Com encarte E também tem o terceiro filme de Aladdin Que é Aladdin Os 40 ladrões Lombada Parte de trás Sinopse Bônus especiais DVD Encarte E também tem o DVD Eu tenho o DVD do filme Boat Supercão Que é uma animação muito boa E é uma das animações mais esquecidas E é uma das animações mais esquecidas da Disney Lombada Parte de trás Sinopse Bônus especiais Classificação livre DVD DVD Simples Sem carte Pessoal Também tem um outro clássico da Disney Que é o Corcunda de Notre Dame Que esse filme é bem legal Lombada Parte de trás Bônus especiais Sinopse Classificação 10 anos Nossa, colocaram até classificação 10 anos DVD Simples Sem carte Pessoal Também tem até o DVD Edição especial da Pequena Sereia Sabe gente Neste ano A Disney lançou um live action da Pequena Sereia Dá pra saber que o DVD tá com luva Parte da frente Lombada Parte de trás Sinopse Bônus especiais Classificação livre DVD Com carte Pessoal Pessoal Eu tenho um DVD Edição especial De Aristogatas E sabe pessoal Esse filme é bem legal Lombada Parte de trás Sinopse Bônus especiais Classificação livre DVD Simples Sem carte Pessoal Pessoal Também tenho até o DVD Do filme Dumbo Sabe gente Essa animação é bem legal Eu tenho a edição Sétimo aniversário Parte da frente Lombada Parte de trás Sinopse Bônus especiais Classificação livre DVD Simples Sem carte Pessoal Pessoal Também tenho até o DVD Alice no País das Maravilhas Que é um outro clássico da Disney E sabe gente Esse filme é bem legal Lombada Parte de trás Sinopse Bônus especiais Classificação livre DVD Simples Sem carte Pessoal Também tenho um outro clássico da Disney A Dame e o Vagabundo Sabe gente Esse filme é bem legal Lombada Parte de trás Sinopse Bônus especiais DVD Em carte Pessoal Eu também tenho a edição especial De Cinderela Sabe gente Esse filme é bem legal Lombada Parte de trás Sinopse Os bônus especiais DVD Simples Sem carte E também pessoal Eu tenho o DVD Edição especial Do Rei Leão Sabe gente Esse filme é bem legal Lombada Lombada Parte de trás Sinopse Bônus especiais DVD duplo Com carte Pessoal Eu também tenho o filme Edição especial Da Bela Adormecida De 50º aniversário Gente E esse filme é bem legal Dá pra saber que tá com luva Parte da frente Lombada Parte de trás Sinopse Bônus especiais Classificação livre DVD duplo E o encarte Pessoal Eu também tenho a edição platino De Mogli O Menino Lobo Sabe gente Eu gosto muito desse filme E também tá com luva Lombada Lombada Parte de trás Bônus especiais Sinopse Classificação livre DVD duplo Coincarte Pessoal Eu também tenho a edição platino De Peter Pan E sabe gente Esse filme é bem legal Também tá com luva Parte da frente Lombada Parte de trás Sinopse Bônus especiais DVD duplo Coincarte Pessoal Eu também tenho o DVD O Estranho Mundo de Jack Sabe gente É uma animação baseada No poema do Tim Burton E é dirigido pelo Henry Selick O mesmo diretor De Coraline Parte da frente Lombada Parte de trás Sinopse Bônus especiais Classificação livre DVD duplo Simples e sem carte Pessoal Também tenho o DVD Do filme Mulan Esse é uma edição especial E sabe gente Esse filme é bem legal Lombada Parte de trás Sinopse Bônus especiais Bônus especiais DVD duplo Coin cart Pessoal Também tenho o DVD Do filme Branca de Neve E os Sete Anões Que foi o primeiro Longanimado Dos estúdios Disney Sabe gente Esse filme é bem legal Parte da frente Lombada Lombada Parte de trás Sinopse Bônus especiais Classificação livre DVD duplo Simples e sem carte E também pessoal Eu tenho o DVD Do filme Fantasia Que tem os dois filmes Fantasia E Fantasia 2000 Lombada Parte de trás Sinopse Classificação livre DVD duplo Simples e sem carte E também pessoal Eu tenho o DVD Do filme Bambi Sabe gente Esse é um clássico Muito bonito Da Disney Em breve Vamos fazer também Um live action De Bambi Parte da frente Lombada Parte de trás Sinopse Bônus especiais DVD duplo Simples e sem carte Pessoal Eu também tenho A edição platino De Pinóquio E sabe gente Esse filme é bem legal Lombada Parte de trás Sinopse Bônus especiais Classificação livre DVD duplo Simples e sem carte Pessoal Também tenho O DVD do filme Tarzan Que é uma edição Especial de dois discos E sabe pessoal Esse filme é bem legal Também Lombada Parte de trás Sinopse Bônus especiais Classificação livre DVD duplo DVD duplo Com encarte E também pessoal Eu tenho o DVD Da Bela e a Fera Que é uma edição De dois discos Lombada Parte de trás Sinopse Bônus especiais Classificação livre DVD duplo Simples e sem carte E também pessoal Eu tenho o DVD 101 Dálmatas A edição platino De dois discos E também está com luva Parte da frente Lombada Parte de trás Sinopse Bônus especiais Classificação livre DVD duplo Coin card E pessoal Eu também tenho o DVD De um outro clássico Da Disney Robin Hood E sabe gente Esse filme é bem legal Lombada Parte de trás Classificação livre Sinopse Bônus especiais DVD Simples e sem carte E também pessoal Eu tenho o DVD Do filme O Galinho Chicken Little Que também é um outro filme Esquecido da Disney Parte da frente Lombada Parte de trás Parte de trás Sinopse Bônus especiais Classificação livre DVD Simples e sem carte E também pessoal Eu tenho o DVD Do filme Atlantis O Reino Perdido Sabe gente Esse filme é bem legal E é um clássico Esquecido da Disney E também foi um filme Que não foi muito bem Nas bilheterias Lombada Lombada Parte de trás Sinopse Bônus especiais Classificação livre DVD Simples e sem carte E também pessoal Eu tenho o DVD Do filme O Reino Aviões Heróis do Fogo ao Resgate E sabe pessoal Isso é bem legal Lombada Parte de trás Sinopse Classificação livre DVD Com encarte E também pessoal Eu tenho o DVD Do filme Operação Big Hero Que é um filme Baseado nos quadrinhos Da Marvel E sabe pessoal Eu já assisti Esse filme no cinema E esse filme é bem legal Lombada Parte de trás Sinopse Classificação livre DVD Com encarte E pessoal Eu tenho o DVD Do filme Frozen Uma Aventura Congelante E sabe pessoal Esse filme é bem legal Lombada Parte de trás Sinopse Bônus especiais Classificação livre DVD Simples e sem carte E também pessoal Eu tenho o DVD Do filme Frozen 2 E também pessoal Eu já assisti Esse filme no cinema E esse filme é bem legal Lombada Parte de trás Sinopse 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 Classificação livre DVD Simples e sem carte Pessoal Eu também tenho o DVD Do filme Detona Ralph Sabe gente Esse filme é bem legal Lombada Parte de trás Classificação livre Sinopse DVD DVD Simples e sem carte Pessoal Eu tenho o DVD Do filme Dinossauro Que também é um dos clássicos Esquecidos da Disney E sabe gente Esse filme é bem legal Lombada Parte de trás Sinopse Bônus especiais Making of Classificação livre DVD Simples e sem carte E também pessoal Eu tenho o DVD Do filme Moana O Mar de Aventuras Sabe gente Esse filme é bem legal E sabe Eu já assisti Esse filme no cinema Lombada Parte de trás Classificação livre Sinopse Bônus especiais DVD Em carte E também pessoal Eu tenho o DVD Do filme Aviões Que é o primeiro filme Eu já mostrei o segundo filme E sabe pessoal Esse filme é bem legal Lombada Parte de trás Sinopse Classificação livre DVD Simples e sem carte Pessoal Pessoal Eu tenho o DVD Do filme Pocahontas E sabe gente Esse filme é bem legal Lombada Parte de trás Bônus especiais Sinopse Classificação livre DVD Simples e sem carte E pessoal E pessoal Eu tenho o DVD Do filme Isotopia Essa cidade é o bicho E sabe pessoal Eu já assisti Esse filme Nos cinemas E é bem legal Lombada Parte de trás Sinopse Classificação livre Bônus especiais DVD Simples e sem carte Pessoal Eu tenho o DVD O Rei Leão 2 O Reino de Simba E sabe gente Esse filme é bem legal E é uma edição especial Lombada Parte de trás Sinopse Bônus especiais DVD Com carte E também pessoal Eu tenho o DVD O Rei Leão 3 Hakuna Matata É uma edição especial De dois DVDs Lombada Parte de trás Sinopse DVD Simples e sem carte Pessoal Eu também tenho o DVD O DVD do filme O DVD do filme Bambi 2 Sabe gente Esse filme Na verdade é uma prequela Porque conta a história Do Bambi Quando ele perde A mãe dele Lombada Parte de trás Sinopse Classificação livre Bônus especiais Bônus especiais Bônus especiais Simples e sem carte Pessoal Pessoal Eu também tenho o DVD Eu também tenho o DVD do filme O Corcunda de Notre Dame 2 O Segredo do Sino Lombada Parte de trás Sinopse Classificação livre É, sabe? O primeiro filme Mostrou a classificação 10 anos E aqui mostra a classificação livre DVD simples e sem carte E também pessoal Eu tenho o filme A Pequena Sereia 2 O Retorno para o Mar E sabe gente Esse filme é bem legal Lombada Parte de trás Sinopse Classificação livre DVD Encarte E sabe pessoal Eu não tenho o DVD A Pequena Sereia A História de Ariel Ainda Mas em breve vou ter E também pessoal Eu tenho o DVD do filme Peter Pan De Volta à Terra do Nunca Esse DVD é uma edição Super mágica Que é uma sequência Do filme Peter Pan Que eu mostrei agora há pouco E mostra A Filha da Wendy Lombada Parte de trás Sinopse Bônus especiais DVD Queen Cart Ó o filme da Sininho Legal hein É porque Na verdade o filme se chama Tinkerbell E também pessoal Eu tenho o DVD Do filme Mogli O Menino Lobo 2 Sabe gente Essa continuação É bem legal Parte da frente Lombada Parte de trás Sinopse Classificação livre Bônus especiais DVD Queen Cart E também pessoal Eu tenho a continuação Do filme Pocahontas Que é Pocahontas 2 Uma Jornada Para o Novo Mundo E sabe gente Esse filme é bem legal Parte da frente Lombada Parte de trás Sinopse Bônus especiais DVD Em Cart Sabe gente Eu mostrei A coleção De animações Da Disney Agora gente Eu vou mostrar Os live actions Da Disney Pessoal O primeiro live action Que eu vou mostrar É este É o filme Mary Poppins É a edição De 45º aniversário E sabe gente Esse filme É bem legal Lombada Parte de trás Sinopse Bônus especiais Classificação livre DVD duplo Simples Sem carte Gente Eu também tenho O DVD Do live action De O Rei Leão Sabe gente Já assisti Esse filme No cinema Eu achei Esse filme Bem legal Bom Mas esse filme Ele não supera O primeiro Rei Leão Que é a animação Mas o filme É muito bom Parte da frente Lombada Parte de trás Sinopse Bônus especiais Classificação 10 anos DVD Simples Sem carte Pessoal Eu tenho O DVD Do live action Da Cinderela Sabe gente Esse filme É bem legal Parte da frente Lombada Parte de trás Sinopse Classificação Livre DVD Com carte Pessoal Eu também tenho O filme Meu amigo O dragão Que na verdade Ele é um remake De um outro filme Da Disney E sabe gente Esse filme É bem legal Lombada Parte de trás Bônus especiais Sinopse Classificação 10 anos DVD Simples Sem carte E também pessoal Eu tenho Live action De Aladdin Sabe gente Eu já assisti Esse filme No cinema E sabe gente Eu achei Esse filme Bem legal Também Mas esse filme Ele não supera A animação Do Aladdin Mas o filme É muito bom Parte da frente Parte de trás Sinopse Classificação 10 anos Lombada DVD Simples Sem carte E também pessoal Eu tenho O DVD Do filme A Bela e a Fera Eu também Já assisti Esse filme No cinema E esse filme É bem legal Parte da frente Lombada Parte de trás Sinopse Classificação 10 anos DVD Simples Sem carte E também pessoal Eu tenho O DVD Do filme Dumbo Que é o live action Eu já assisti Esse filme Nos cinemas Também E sabe gente Esse filme É bem legal Parte da frente Lombada Parte de trás Sinopse Classificação 10 anos DVD Simples Sem carte Pessoal Eu também tenho O DVD Mogli Ou Menino Lobo Que é o live action E sabe gente Esse filme É bem legal E gente Eu também fiquei Sabendo Que em breve Vamos fazer Um live action De Mogli O Menino Lobo 2 Parte da frente Lombada Lombada Parte de trás Sinopse Classificação 10 anos DVD Simples Sem carte Pessoal Eu também tenho O DVD Do filme Malévola Que conta a história Da vilã Da Bela Adormecida E sabe gente Esse filme É bem legal Parte da frente Lombada Parte de trás Sinopse Classificação 10 anos DVD Simples Sem carte Pessoal Eu também tenho O DVD Malévola Dona do mal É Que esse filme Eu também assisti Nos cinemas E sabe gente Esse filme É bem legal Lombada Parte de trás Bônus especiais Sinopse Classificação 10 anos DVD Simples Sem carte Pessoal Eu também tenho O primeiro filme Meu amigo Dragão Esse filme Na verdade É a versão original Daquele remake Que eu mostrei E é uma edição Especial Lombada Parte de trás Bônus especiais Sinopse Classificação Livre DVD Simples Sem carte E também Pessoal Eu tenho O DVD O retorno De Mary Poppins Que é a continuação Do primeiro filme E esse filme É bem legal Lombada Parte de trás Sinopse Classificação Livre DVD Simples Sem carte Sabe pessoal Essa foi a coleção De filmes da Disney Sabe pessoal Eu esqueci de falar Que neste ano A Disney Completou 100 anos É gente Nesse ano De 2023 A Disney Completou 100 anos E pessoal E agora Eu vou mostrar Minha coleção De filmes Da Pixar Pessoal Eu tenho Uma animação Procurando Nemo Essa é uma edição Especial Com dois DVDs E sabe gente Esse filme É bem legal Lombada Parte de trás Sinopse Bônus especiais DVD duplo Com encarte Com encarte E também pessoal Eu tenho um DVD Monstros SA Sabe gente Também é uma edição De colecionador Com dois DVDs E sabe gente Esse filme É bem legal Lombada Parte de trás Sinopse Classificação livre DVD DVD duplo Com encarte E também pessoal Eu tenho um DVD Dos incríveis É que esse filme Na verdade Mostra a dublagem Do cinema E não a redublagem Do DVD E sabe gente É bem legal E é uma edição De colecionador Com dois discos Parte da frente Lombada Parte de trás Sinopse Bônus especiais DVD duplo Com encarte E também pessoal Eu tenho um DVD Do filme Ratatouille Sabe gente Esse filme é bem legal Também Parte da frente Lombada Parte de trás Bônus especiais Sinopse Classificação livre DVD simples Sem encarte E também pessoal Eu tenho um DVD Os incríveis 2 Que é a continuação Do primeiro Os incríveis E sabe gente Esse filme é bem legal Sabe pessoal Eu já assisti Esse filme nos cinemas Parte da frente Lombada Parte de trás Sinopse Classificação livre DVD simples Sem encarte E também pessoal Eu tenho um filme Dois irmãos Uma jornada Fantástica Sabe gente Eu também assisti Esse filme nos cinemas E esse filme É bem legal Parte da frente Lombada Parte de trás Sinopse Classificação livre DVD simples Sem encarte E também pessoal Eu tenho um DVD O Bom Dinossauro Sabe pessoal Eu também assisti Esse filme nos cinemas E sabe gente Esse filme é bem legal Lombada Parte de trás Sinopse Sinopse Simples sem encarte E também pessoal Eu tenho um filme Carros E sabe gente Esse filme é bem legal E sabe pessoal Quando eu era pequeno Eu assisti esse filme nos cinemas Mas eu assisti na estreia É Lombada Parte de trás Parte de trás Bônus especiais Sinopse Classificação livre DVD simples Sem encarte E também pessoal Eu tenho o filme Toy Story 4 Eu também assisti Esse filme nos cinemas E esse filme é bem legal Eu lembro de ter chorado Lombada Parte de trás Sinopse E classificação livre DVD simples Sem encarte E também pessoal Eu tenho o DVD do filme Toy Story 3 Sabe pessoal Eu também assisti Esse filme nos cinemas E eu lembro de ter chorado Litros Quando eu assisti Esse filme É Esse filme é muito bonito Lombada Parte de trás Bônus especiais Classificação livre DVD DVD simples Sem encarte E também pessoal Eu tenho o DVD Do filme Toy Story 2 Que esse filme Também é legal Lombada Parte de trás Bônus especiais Classificação livre DVD simples Sem encarte Pessoal Eu também tenho o filme Do primeiro filme De Toy Story Sabe gente Esse filme É bem legal Também Lombada Parte de trás Bônus especiais Classificação livre E sinopse DVD simples Sem encarte E pessoal Essa foi minha coleção De DVDs Da Disney Da Pixar Atualizadas E pessoal Eu também espero Que essa coleção De DVDs Cresça E também pessoal Em breve Eu vou mostrar mais A minha coleção De DVDs Porque eu tenho Eu tenho outros E pessoal E é só isso Clica no like Que esse like Ajuda muito Meu canal Se você não for inscrito Seja bem vindo Se inscreva No canal Clica no sininho Para ativar as notificações Contra a verbo De novo E também Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais E comente aí nos comentários E pessoal E mais uma coisa Clica no like Para que o YouTube Recomenda meus vídeos Para outras pessoas E também Para fortalecer Meu canal Se vocês querem Mais vídeos como esse E também Se vocês não Clicarem no like O YouTube Vai pensar Que vocês Não estão gostando Dos meus vídeos Assim o YouTube Vai parar De notificar meus vídeos Para vocês E pessoal Muito obrigado Por assistir esse vídeo E até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau